Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber E o começo do Ash Respond, 30 segundos, do Ash aquele jeito, ó Isso é batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Aê! Demorou! Você vai tomar pancada de Holyfield, sem mancada Na sua camisa eu vi que tá Springfield Com essa cara você votou no Aécio Sou o Badu, tenho oito filhos e um comércio E o único preto, lá do seu desenho Mais que exito rima, cê não traz um desempenho Aê! Já dá um pause Se é Springfield, traz até o Milhouse Que é muito melhor que esse Patife aqui Porque na hora H, ele acha que é MC A poesia truta é estilo Chico Buarque Da Toquinha, cê é o que se fode, estilo South Park Ai! Oh! Oh! Vai! 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 Meu é CMC, na improvisação CMC aqui é nossa função Estilo Racionais, cores e sabores Foda-se o Aécio, helicóptero, cocaína dos vereadores Dos senadores, essa é a levada Chego representando, rimando com a rapaziada Vamos seguindo, parceiro, sem zum 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 Pra Bahia de Munique, meu flow é Borussia Dortmund Essa é a vida, escrevo rap, faço letra Bahia de Munique, eu sou Haaland, o cometa Presta atenção, parceiro, na atividade Eu sou o craque do artilheiro com muita habilidade Aê, 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 aê Aê, família Por ordem de rima, certo? Primeiro round Quem gostou das rimas do Guinho faz muito barulho Oh! Pra quem gostou das rimas do Oeste, muito barulho Oh! Mais uma pra nós confirmar a firmeza Quem gostou das rimas do Guinho faz barulho Oh! A do Oeste A do Oeste, barulho Oh! O Oeste 1 a 0, certo? O família Tudo o que vai A FOPIA Tem que tá vendo Tem que tá vendo, né? Tem que tá vendo, né? Tem que ir pra entrar num... Gente, aqui é canso, hein, família Porra Eu vou te dar no meio de sábio também na equipe Não sei nem Ah, pode parar É, o campeonato lá já No papo, só que assistiu Isso aí já vem da energia, né? Porra 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 Aê, família Se cê ama agricultura, como eu amo agricultura, grita má! Boia! Ave Maria! Se cê ama agricultura, como eu amo agricultura, grita má! Boia! Boia! Ô, 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 ô... Vou chegando aqui na sessão, a improvisação, então não se apegue. Tá ligado legalizando a maconha, fazendo a ar-arifúdia do reggae. Me dá um braço de atenção que eu vou cantando na sessão Rimando até o sol raiar Porque se você tiver fumando maconha no sádio Dindo comigo na ponte, mas que cê não para de dançar Tô tentando encaixar, fazer um cantadinho Se o lucista ali, mas não importa o que eu falar A questão é chegar e fazer um bom frio Quanto tempo eu esperei pra tá aqui Durante uma quarentena que parecia que nunca acabar Mas cê tá ligado que esse é o meu sonho E mesmo com dificuldade eu não vou parar Eu confesso que cê ganhou o primeiro Mas sem estresse Nesse aqui você não foi verdadeiro Resumindo, dá a vaga pra quem merece Sem maldade, acorda pra realidade Aê, acorda pra realidade Que eu vou na simplicidade Tem MC de longe num sorteado que queria sua oportunidade Mas ela não se não tá aproveitando Você só mandou suporte e isso é inédito Com esse suporte, isso arrombado Você faz o que os políticos não fazem no saneamento médico Aê, cê tá entendendo o seu patife Nem me olha com essa cara de descarado Que hoje trutão, nós, vai pro terceiro E vai ser lá mesmo que cê vai ser mais forrado Terceiro! 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 Ter Adolescente novamente, presta atenção meu maluco, aqui a rima, nós investe, tá falando baixinho na ponta do ouvido, é o que, freestyle, podcast? Você quer jogar na minha cara, camarada, que você ganhou, isso é comum, só que comigo você não arruma nada, não esquece que eu pra catar 3x1, é mesmo jeito, como que você quer argumentar, se 3 vezes eu bati em você, fora da minha localidade, eu sou roubado. Fazeu 3 vezes, tá ligado, o resto é matemático, só que eu vou virar o jogo, não é saneamento médico, eu faço bacto, presta atenção meu parceiro, foda-se a indústria farmacêutica, porque essa é a sessão, eu me curo com a minha caneta terapêutica. Eu sou político safado, você veio falar muito de saneamento, mano, você é um tapado, de saneamento você não arruma nada, então que tal você assaltar as vielas lá da minha quebrada? Eu sou político, eu rimo assim na estrutura, se eu tivesse uma chance, eu tenho uma vaga no hip hop e na literatura. Essa pessoa, eu tô seguindo, e aqui o rap é sagaz, além de chegar nas mídias sociais, eu sei que seu rap não é sagaz. Não camarada, se você fosse político, vê se você é assemelha que nem aquele ditado, dê poder ao homem, vê o que torna ele. Você tá ligado, meu mano, você vai se foder, não vem dizer que numa fortuna de dinheiro, você é o único que não ia se corromper. Quem gostou das rimas do Guinho faz barulho? Vamos com vontade mais uma vez, quem gostou das rimas do Sul do Oeste faz muito barulho? Quem gostou das rimas do Guinho faz barulho? Ae, Guinho, próxima fase, certo? Parabéns ao...